Fala ai pessoal, beleza? Bem com vocês? Hoje estamos aqui chamando Fiche Perangrou Fiche Perangrou Inventão A gente vai ver aqui A gente vai ver aqui A gente vai ver aqui O pain i felt is painful All is said and done I am restricted Fixed upon the way Need to kick the heart Without my mind is breathing in Break out I've got to see Spent all my life Holding all of it closely I've played it innocent A feel of discontent I'm finally facing it all Fearless Dammit it and it drains,isk it and I don't want it in the air And it's crazy Hey technology Oh! Oh my goodness And now we're gonna go some fibs And it's like Pringles We had to continue our destroyers I'm going to stop I'm七 Música 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 Vamos comer esse peixinho aqui Vem aqui Vamos comer ele Ninguém também gosta de comer! Pode comer qualquer bicho! Se eles drogam com carne... Eu preciso de uma gangue! Ai! Não dá pra comer não! Come! 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 Aí! Só fizemos três! Vamos comer de peixe! Come! Vamos! 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 A gente tinha tudo com moreias Ela tinha tudo com moreias Tinha duas! Duas contra uma só Eu vou comer essas coisas aqui Estamos nível 7 Tem uma mão forte Agora cadê aquela outra? Vou comer ela Vamos comer a carinha dela Nível 8 Ok, tamo O barão O barão máximo Depois a gente vai caçar ele também Porque nós tínhamos os bifinhos Ih, o bifinho Ok, passou Ok, aqui tem bastante Oh pechina Oh pechiuza Pechiuza Vai, 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 come, come Oh aniquilador de peixinhos Oh bichos Ai Paga de comer a minha comida A minha? Porque eu cacei Ai ó Aquela morelinha ali ó Tem aqui moreia Come Come moreia Come moreia Ok, vamos comer você também Ok 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 Vamos comer esse bicho aqui também Vamos comer esse bicho aqui também Nós estamos perto quanto assim? Pechinho 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 Oh boa bicho Quero comer você Quero comer você Pô Comeu você O p Pechinho Pechinho Peixe bolha Peixe bolha Peixe feio Peixão Pô cara, para Morre Bicho chatão Eu vou adotar você Seu charlação Ó rimeizão Eu sou muito bom Ó esse bichão aí é novo Ó só Ah Como Laches Morra Esse bicho aí é lá longe Que baleia Aqui Que isso é uma baleia Realmente Isso é uma baleia Vem aqui baleinha Ah não Isso é uma não né velho Ah não Isso é uma não Ah eu gosto de cair Minha coisa aqui Ok eu sou um peixinho Que vai comer Todo mundo Pô peixone 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 Vou embora daqui Tá muito perigoso Ai Tomei Agora eu sou um monstro Tan 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 Tá eu preciso urgentemente mudar o batalho do meu coisa pra outra coisa Tem um copo Nhaque 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 Ah vai peraí Eu vou me ligar com um peixe muito bom Peraí Poxa Eu quero um peixe da hora Que bicho feio Acho que eu vou me ligar O panique não aparece Eu vou continuar com esse bicho Eu vou continuar Eu vou chegar a nível Absurdo com esse bicho Eu vou Eu vou derrotar Todos os que existem Eu vou comer Todos É que quando eu jogo Eu tenho joguinho aqui Um pouco de tempo Entendeu Eu tenho lá uns Um pouco de tempo Aí E quando eu jogava Eu não tinha isso aí Eu tinha que ganhar uma estratégia Também Você não vai comer Né Ai Tomou na jab Vem Vem Que peixão Agora Vem Que peixão Né 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 Vem aqui então Minha bala tá indo pra fora Vem aqui que falta o balão baleia Ah, eu vou comer com vocês, seu tubalão Seu tubalão Eu vou comer Ok, desviei, desviei Não, vai fazer isso aqui Olha, a ideia se é acobaiado Você pode deixar desma 매o Destordoado Agora você vai tomar Eu vou comer você Deu 2 mordidas E o bicho É uma calda Ah, não, não da Bom, mas eu vou cortar o vídeo Enquanto eu tiver mais forte Eu volto, ok Aqui, tá ok Ok, decidi que eu vou continuar Em gravação Porque senão eu vou encontrar que eu fui fake Foi fake Né, então Tá na hora da minha vingança Galera É difícil, velho Eu vou comer todos vocês E isso, caranguejinho Come-se, avestruz Acho que eu vou mais pra cima Aqui embaixo é muito difícil Ok Quanto peixe Isso é isso rápido, gente Equivalente a um avô Pelo tempo, tô me volendo Tá? Difícil pegar você Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vou lá Você deu uma saudada? Agora você vai tomar Ah, bata Tô, 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 tô muito ruim Ai, peraí Vou, come, 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 come Come, come, come Ah não, agora você não escapa Eu tô ferrado Não 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 vou deixar você escapar de mim Não Não Para Ah, muito difícil, velho Catar os bichos Sai daqui Vem, poxa Vem aqui, seu bicho Feio que eu odeio Tô, porque eu quero E eu gosto de Tô com o bicho Tô com o bicho Tô com o bicho, entendeu? Tô com o bicho Tô com o bicho Você vai tentar morder? Você vai tentar morder? Você vai tentar morder? Vem aqui então Vem, eu mordo Não sei também Mas deve ser uma troca de favores Oh Ok, agora eu vou apertando pela cabeça O que você fica mordendo aí? Agora você não come, né? Nhaar 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 Vem aqui Agora eu sou o prendedor Você não é mais um predador? Você não é mais um predador? Nhaar Nhaar Agora eu vou Esse vídeo tá muito longo Eu vou comer todo mundo Eu vou comer todo mundo Acorde de você hein, tapá Pega aquele peixinho Ah Ah, vem aqui Oh, cadê? Oh, eu sou uma pessoa normal Eu vou comer todo mundo E ataque O Ataque dos famílios de teóricas O Que que é isso? É o Eu colhi !!!! Vem aqui então Esses O O É a família inteira agora procurando a... por isso vem aqui ó nice só mostrando ó é só boi vim pra querer será o próximo evento é isso é isso ó 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 I've made it innocent, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless oh my god oh my god I'm so tired of fighting I'm here and I'm here i'm exaggerating channel, channel A história está terminada, agora eu tenho que concluir Eu estou conflito, assistindo onde eu estou, ainda estou Ficando no balanço, não a vida que eu quero viver Eu quero tomar tudo, estando tentando Fear I'm with the person you are Freak out, I've got to see Spent all my life holding all of me closely I played it in a sense, a feel of discontent I'm finally facing it all, fearless Fear I'm with the person you are 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 E aqui, vou vavar por você, eu sou o verbo da glória, agora eu sou bom, cadê os tubarãozinhos, vou ateu gigante, só fala que tem gigante, daí eu tenho que lutar com o ateu gigante, né? É só uma! Sou o maior predador! Pô, agora que eu volto, tô sendo feliz pelo! Eu sei dizer lá o megalodão que tem aqui do jogo, que eu ainda não apresentei pra vocês, mas até que esse bicho é horrível, tá? Ele é mau! Ah, gente, eu não sabia não! Ok, agora eu sou feliz de novo! Ok, tem esse núcleo aqui, que eu sei que eu não dei, porque eu sei! Sim! Tá 10 minutos, é? Bom, não sei! Ok, outro predalhão! Um predalhão! Esse é o segundo predalhão! Tch-tch-tch-tch-tch1tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch-tch! Só foi uma?! Ok, então esse foi o mais um vídeo, eemnn... Eu vou mandar fazer o stack, eemnnonnã... Não, eu não vou sair ainda, eu já volto galera Eu já volto galera Eu já volto galera